Olha quem chegou aqui, nós estávamos conversando aqui com o seu Luiz e chegou aqui a Morena. Ela veio atrás do que, seu Luiz? Três horas da tarde agora, né? Quatro horas é a hora da ração dela, já começa a vir na porta do canaril ali e... Pedir comida. Pedir comida. É um pônei? É mini horse. Mini horse. O pônei não tem o corpo proporcional igual a ela, né? Ela é um cavalinho pequenininho mesmo. Ah, tá. O pônei é diferente, né? O pônei é tipo, já é mais robusto, né? E ela fica solta aí, né? Fica. Ela que cuida do jardim aí, né? Ela que mantém a grama. Corta a grama? Corta a grama. Tem um olho azul, né? Aí mostrando o olho azul. Ah, deixa eu ver o olho azul dela. Tem um olho azul e outro normal. Vamos ver. Esse é o normal, né? É, esse é o normal. Vamos ver o azul. Ó, aqui ela está fugindo. Então, meus amigos, agora aqui o seu Luiz vai mostrar pra nós os nove casais que ele vai fazer aqui de raça espanhola. Mas é coisa top das galáxias. É, espanholinha aqui, muito bom. Pode ser isso. Eu fui lá pro oficial de Arlequim, né? Em Itatiba, onde só ia ser julgado Arlequim separado, espanhola e faz. Quando eu vi as espanholinhas lá, de especialista mesmo, eu me entusiasmei, que eu já tinha criado há uns anos atrás. E me entusiasmei, que eu diminuiu muito o tamanho e ficou com uma forma bem bonita, né? E acabei pensando, falei, eu tenho um espaço lá de quatro gaiolas, eu vou fazer quatro casais. Até acabei escolhendo antes de ir pra mesa. Daí, quando foi pra mesa, pra minha surpresa, teve uma que foi campeão, uma das fêmeas. Canário em segundo lugar, Canário em terceiro lugar, primeiro lugar de quarteto. Então, falei, meu olho ainda tá bom pra espanhola. Então, eu vou começar a criar de novo a espanhola. Então, vamos lá ver, vamos ver os bichinhos. É, tá. Então, vamos ver aqui o primeiro, já é um casal aqui formado, né, seu Luiz? Sim, aí já começou a puxar a junta, né? Ela leva e tira, mas eu vi que ela já tá fazendo o ninho. Ela quer fazer o ninho, então eu já tirei a grávida. Quando eu vejo isso, já tira a grávida. Mas ela faz, mancha, vai colocar de novo. Então, esse é o macho, né? Esse é o machinho. E do outro lado tá a fêmea que vai. Aí a fêmea se apresentando aí. Essa é a fêmea. Levantando o topete. Ah, levantando a cristinha, né? Que agora mais um. Não, o topete. Levantando a crista, né? As penas da cabeça. As penas da cabeça. Parece uma cristinha que faz ali, mas é uma característica que tem que ter agora também, que antes não tinha. Então, no ombro, você pode ver o parecer bem o ombro, né? A cabecinha bem feita. Mostrar bem o pescoço. Tá tudo proporcional. Olha, tem bastante coisa pra ver na raça espanhola. Não só o tamanho. E aqui? Esse é o macho ou a fêmea? Esse é o macho, né? O macho bem pequenininho. Esse eu peguei no mega, no mega especialista. Esse aí parece que se não me para a memória, veio no terceiro lugar. Essa fêmea veio do brasileiro. Eu peguei do Mario. Ela peguei lá de dentro, do brasileiro. É uma fêmea que foi campeã regional. Mas no brasileiro, ela não foi pontuada. Mas foi campeã regional. O fêmea eu gostei muito. É uma fêmea muito pequenininha. E que tem todas as características do espanholismo. Não pode ser uma fêmea muito grande. Tem uns que mostram a coxa ali bastante. Mas eu... É porque eles já estão em fase de... Eles se extintam mais, né? Que estão em fase de agasalamento. Mas o normal é você ver o tamanho da perna. É dois anéisinhos até o meninho ali, ó. Cabendo dois anéisinhos é um tamanho bom. E aqui, seu Luiz. Quem é o macho e a fêmea aqui? Aí a fêmea é uma branca. Essa aí eu peguei também no mega, especialista. E o macho também eu peguei no mega. Bem pequenininho esse macho. É, bem pequenininho. Ele tem a perna um pouquinho alongada. Mas é que ele está, como ele está agora em fase de agasalamento, eles dão uma gerguida, né? Para chamar a atenção da fêmea. Ele se arruma melhor, né? Que aí que eu... Esse é o macho. E do lado do decai é a fêmea. Que eu peguei do mega também. Quando só tinha grandes criadores de espanhola, né? E essa fêmea aí foi uma fêmea campeã. Uma fêmea de 92 copos, no meu pai e no meu pai. Que eu peguei do meu grande amigo, o Ronaldinho. Olha, o branco fazendo a posiçãozinha branca, né? Que é uma posiçãozinha de cabeça, né? Que ela tem que fazer. Sim. Eu coloquei ele junto fazem quatro dias, tá? Então, tem uns que ainda não estão se entendendo. Mas, quando eu vejo que começa a puxar a pio, levar pulinho, a tratar pela grade, daí eu tiro a separação da grade. Então, essa é a fêmea? Essa é a fêmea e o macho. O macho muito bonitinho, o verde elevado, né? É um milânico, aliás. Conforme eu for certo, dá um pintado milânico. Tudo amarelo. O macho aqui também, na esquerda? O macho é o verde elevado, né? Um milânico elevado. Com uma pintada intensa, né? Intensa, ali. O macho é o maré. Olha, o senhor vai ter canário campeão ano que vem, com certeza. Da raça espanhola. Pelo que eu vi lá no Brasileiro. É o Teonça, né? Eu filmei todos os espanholas lá do Brasileiro. Não, vi todos lá. Como eu fiquei bastante tempo lá, eu fiquei dez dias quase lá, né? Eu tive tempo de folga pra ficar pesquisando, olhando. E os olhos ainda estão bons pra raça, tá? Macho aqui. Aí é o macho, né? E aí é uma fêmea e a marfim. Aí já vai jogar como mutação, né? Se eu tenho marfim, já vai sair portador de marfim aí e fêmeas puras. Então, o ano que vem, o senhor vai ter filhotes também à venda, né? Você não vai ficar com todos os que vão nascer, né? Ah, sim, o senhor não consegue ficar, né, Wilson? Então, se alguém quiser já encomentar, reservar, né? Entre em contato com o senhor aí. É um machinho muito bonito também, o intenso, né? Lindo. Dentro do tamanho normal, que é dez e meio, né? Se eu não for falando, eu olho o tamanho, né? Dez e meio, ou menos assim, né? É por aí. Eu sempre, quando vou escolher, olho pelo tamanho da minha mão, né? Acabando a minha mão, ou caralho, e sobrando um pouquinho, tá dentro do padrão. É uma fêmea branquinha, né? Ela já tá puxando o colírio comigo, eu vou confirmar e já vou começar. É, puxou já um fiozinho lá. É, eu acho que ela tava já virando de volta ao mundo. Eu tenho que parar mais tempo nessa época, que é... Ou solta, às vezes, ou deixa dez dias, o pessoal tem uma média que deixar, né? Eu posso te acompanhar. Aí eu dei sorte, né? Que eu peguei pro fêmea isso aí, e queria fazer um canel de canela, já que essa mutação... E isso aqui o senhor já viu que é macho? É macho. Já cantou? Cantando, desenvolveu bem o espirão. E daí, tinha pego uma fêmea amarela, canela amarela que tá do lado dele, né? Acabou dando um casal que vai sair já a mutação canela, né? Que pode sair prateado já o portador de canela. Deu sorte. E os dois são fininhos, né? O tanto macho, o quanto a feira, estão dentro do padrão. Sim, lindos, lindos, lindos. Lindos os seus sonhos. Ah, você tem que ter uma reserva, né, isso aí? Tem três filhinhas também, que já são, ficar na reserva, mas... Livrando o macho, a gente já coloca, né? É, fica na reserva, caso alguma fêmea fique doente, ou... E também, se não ficar nenhuma doente, não morrer nada, bota macho nelas, né? Aham. Elas fazem a posição bonitinha também, né? Então, seu Luiz, parabéns aí pelos seus espanholinhas. Com certeza vai ter filhote muito bom aí. E se você tem interesse, reserve aí já com o seu Luiz, aqui de Campo Largo. Porque vão sair espanholinhas iguais a esses e até melhores, com certeza. É isso aí, amigos. Espero que você tenha curtido aqui os espanholinhas. Um abraço pra você. Fique com Deus. E lembre-se sempre que criar é trazer mais vida pra sua vida. E lembre-se sempre que criar é trazer mais vida. Obrigado.